Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo para esse canal. Gente da Garrida vai dar uma pescadinha ali no rio. Dá para tu filmar, mas a gente... Sim, ande pra frente que dá para filmar você. Dona Margarida, não, comenta. Para, você é um personagem. Gente, a gente vai em um novo rio ali embaixo. Que a gente não filmou para vocês ainda. Mas também a gente vai se divertir um pouquinho pescando. Porque é que dá um calor terrível e a água é bom. É isso aí, nós vamos pescar. E eu vou com o gereré de novo. Vou com o meu gereré. E a tarrafa? Esse gereré, eu vou emprestar ele à Dona Raimunda para ela pescar. Tu conhece ela? Sabia que tu conhecia ela, não? Poxa, mas elas são quase evangémias. Eita, que a gente está tudo com coragem aqui, indo-se embora. E olha quem está aqui com a gente também, olha. Estrela de Dogson. Dogson, ou Estrela. Era Dog, botou o nome de Dogson para o carro de Robin. Foi. Repara assim, dois pontos. Para. Ai, gente. O vídeo vai parar assim. Gente, vai deixar seu like aí e inscrever no canal, tá? Vamos botar o nome do cachorro Dogson, ele já pegou a rabuja. Ei! Mas é brincadeira, gente. Mas o nome dele é Dogson. O nome dele é Doginho Dogson. Agora a gente vai pegar bastante camarão, peixão. Hoje a gente está na frente. Ele quer pegar mussul. Nada disso. Mussulzinho para tudo, né? Estou com preguiça aqui. Gente, só aqui está 40 graus. Está mesmo. Já está de 45 a 60. É. 40 graus. Ah, só que ele gravou outro. Olha lá. Você ainda não conhece esse cenário aqui, ó. Já fizimento para a bolsa. Não, por favor. Ah, Jesus, eu não aguentava lá, não. Olha aí, ó. Só quente. Antigamente o povo fazia isso para carregar as bolsas, olha. Eu passei direto. Olha lá. Antigamente era assim, aquele cinti lá carregava. Antigamente nem bolsa. Cristiana, aqui tem uma bolsa, era só tudo. Mas então, mas você põe um negócio assim. Se minha vida é errada... O quê? Ninguém tem nada com isso. Vamos embora. Ai, meu Deus. Que preguiça, gente. Tem na linha. Tua mãe de lá da velha. Foi, a menina falou comigo ontem, dizendo que a filha dela estava interessada em tudo. Eu disse que ela é gay, minha filha. Ela não vai conhecer. Ei! Foi. Iludi na menina. Ei, o que é isso? Está vendo gente? Olha, você sabia que isso raspa de joelho é bom para caspa no cabelo? E escovar o dente. Não, estou mudando não. Que escova o dente, doida? Eu não. Rapa de joelho, escova o dente, não. É, calma. É o dente biloide, hein? Eu acho que escova. Eu já escovei muito. Eu acho que eu nasci do mais de 10 anos atrás, não tinha vivido, não. Por quê? Porque é muito cheio de... É verdade, é verdade demais. É porque eu não, eu tenho nojo esses negócios, hein? Tem bicho aí, linda, feito tudinho. Vou botar para pegar um peixe lá dentro da água, vamos ver se tu tem nojo. Tu bota a biloga para cima? Não, eu quero fazer nada. Olha como ele toca na biloga, o jogo me reiola, me faz assim, né? Ele faz. Não é assim. Ajeita a biloga aí para a gente ver. Olha lá, olha. Ajeita a biloga. Normal. Tá abaixando o cabelo de lado, hein? Bora lá, gente. Nem na metade do caminho a gente está direito ainda. Quando chegar lá mais ou menos perto a gente filma mais para vocês, tá bom? Bora lá, andando, andando. Hoje eu estou de pé aqui e a moto está doente. Está internada. A moto está internada. Faz quase dois dias que ela está internada. Anda, Gabriel. Que preguiça, senhor. A coragem é zero. Vou para andar. Nem para andar o coitado não tem coragem. A gente está chegando já. É aí embaixo, gente. Estamos chegando já. Bora, manhã. Passa na frente. Eu gosto de ver você nos meus olhos, tá? Garotos e garotas. Garotas e garotas. Chegamos aqui no rio. Esse rio é bonitinho. É bonitinho, mas está seco, né? É bonitinho. É bonito. Aqui era cheio de água, gente. Mas... Não, estrela. Já vai estrear a estrela. E ela vai. Ela vai. Ela quer saber, não. Ela só vai dar banho nela depois. Ela não quer saber, não. Aí deve ter muito em Moçul. É. Pegou o Moçul para robinho. Olha aqui, gente. A paisagem daqui, olha. Olha. A estrada é ali em cima. Aí virando para cá, assim. Aqui é o rio. E estrela, como sempre, né? Querem ser a atração do vídeo, né? Querendo. E é... Não, não. Vou pedir para a minha filha ensinar a fazer isso. Eu filho de pescador NC, meu Deus. Decepção. Cheguei. Tu é filha. Eu... Ei, minha. Bota sua janela aí para você, tá? Pô, eu vou. Eu vou ficar descalço aqui. Pia para aí, gente. Que preguiça. Já estou, gente. Opa! Que lapada gostosa. Sério? Sério, eu não apoia não. Sério? O peixe não é pequeno, não. Para baixo, irmão. Olha! Oh! De primeira! Lapa, peixe! Isso! Oh! É traíra, porra. É traíra, sim. É traíra, sim. É traíra, sim. É traíra, sim. Opa, isso. Eu disse tu que não era pequeno. Lógico. É peixe. De primeira, viu? A bicha é top mesmo. Se tem, ela para. Se tem, ela tem mais. Estrela, gente. Epa, minha filha. Que é isso que é? Isso, boa. Olha a estrela, minha. Olha a estrela. Eu estou vendo. Olha a estrela. 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 Está com medo do... A bichinha é grande, viu? Porque o traíra é muito ele. Ô, gente. Olha pra isso, gente. Eita, meu Deus. Olha pra isso. Isso é incrível, né? Cadê a boca, bandida? O doguinho vai sair, ó O cara vem Pra pescar, como fica? Assistindo Veio uma piabinha ainda E aí, gente? Eu trouxe vocês em um lugar novo aqui, ó Muito bom Não dá pra tomar banho, mas pra pescar dá Dá pra tomar banho estrela, né? Meu Deus do céu, tá por ali dentro do mato Ela é assim, quando chega dentro do mato, quer viver dentro do mato Ó o doguinho ali Se espajando, não sei em quem, carniça É assim, cachorro do interior É feliz Vem estrela cá O doguinho ainda tá limpinho Ele não entra na água, não Agora ela Essa aí é estrela, não, essa é estrela Ai meu Deus, gente Ó O cara tem carne isso aqui O bichinho quer entrar, rapaz Só que ele tem medo Olha lá Tem peixe embaixo Aí Será que minha visão é boa? Fica aí, minha, se é boa ou não me avisar Já pegou um monto, gente Um monto? Não, três aqui Três piabinhas Esse aqui a gente vai pegar mais Porque a gente chegou agora aqui, ó Boa, né? Tá pegando Vai tentar, mamãe Vai, meu amor Ô, amor Deu que medo, mamãe De ser cotado De entrar na água Mamãe De ser Eu tenho medo Olha, olha, olha Aí ficou mais branca Veio Veio uma Aqui tem traíra Chegou Chega pra cá Olha Só traíra Pegamos uns piabinhos Pegamos Por que eu digo pegamos? Se é amor que tá pegando A gente achou aqui Uma louquinha aqui E olha que a gente nem sabia E os cachorros lá se divertindo Doguinho não entra na água Ele tem medo Agora cheira é brandida Pode ter tubarão dentro da água Que ela entra Não beba a água toda não, viu? Que você não tá trabalhando não Olha o bandido, ó Quem é você que não tá trabalhando? Eu tô aqui segurando na garrafa Uma hora já Vou sentar de novo Olha a situação dos meus filhos Doguinho só com as patinhas Porque o neninho tá bancando Mas isso que eu não entra Eu tenho medo, mamãe Eu tenho medo Olha essa bandida Olha a bandida Inreconhecível Ai, que coisa gostoso aqui Então Boa demais Tá gostando do vídeo? Então vai deixando seu like aí, tá? Não se esqueça não Deixa seu like aqui embaixo E se você é novo aqui no canal Se inscreva Pra fazer parte dessa família Porque aqui tem várias novidades sempre Porque a gente é um canal assim Renovador A gente traz novidades aqui, tá? Porque hoje ele vem pescar um pouquinho E tu tá querendo aparecer aí e atrair? Já foi Bora lá, gente Bora lá, gente Ali, gente É traíra com força Aqui é a louca da traíra Traíra, gente O que eu tô dizendo é de peixe Não é mamãe Não é mamãezinha Vai, entra na água Toma pano Vai se divertir Vai Deixa seu medo Deixa seu medo Medroso Tá com dor de barriga? Todo mundo tá com dor de barriga hoje Ai, meu Deus Já é fecho de novo Já tá perto de trabalhar de novo Foi isso, foi isso Foi isso, foi isso O doguinho aí não passa por aqui não Ele rudeu tudinho Pra poder passar pro outro lado Ai, que vitinho gostoso Eita Que agora veio Cada lança é uma puxada boa Só traíra Traíra e traíra Aqui tem uma traíra boa Ai, gente Ó, gente, ó O doguinho Pulou aqui, né Que tava seco Pulou ali, afundou Tu errou, doguinho, agora Bichinho, rapaz Calculou errado Ele vem pensou Que ia seco ali também É Sai daí Eu vou dar uma rodeadinha aqui de lá E depois a gente só fala Aqui tem não Gente, ela tá aqui Vai pescar agora Pegar umas piabinhas com gereré Vamos lá Vamos ver se ela sabe Vai, minha Meu Deus Só trai lama Lindo assim ali Pegou uma piaba Piaba? Piaba não O que? Um acará, não foi? Um acará Di sisi ni Ya É E aí vem pegar e escolta aqui uma rede. Aqui em cima, bata aí. Vai pelo carro. Ela vai sair mesmo dentro desse negócio aí. Bata aí. Vai chover. Vai graças a Deus. Ó, daqui a pouco tu vai ver o que é traída. Ah não, calma. Não tem aquele lado de lá como é que tá, hein Renan? Se ela chover, ela chover tudo pra cima. Olha, gente, parece que pegou outra cara, olha. Olha, 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 olha. Vai vir outra, gente. Vai vir uma boa. É não, é fiaba. Aham. O que é que asta é pra que a Igreia? Só que, Que boas. Que boas, Elinha. Tá bom. Tá bom, agora eu vou ter... Agora a gente ainda está indo para outro rio. Aqui a gente pegou um bocado. A gente não, menino. A gente que eu estava junto. Bora, amor. Bora lá para outro rio. Eu vou fumar tudo para vocês. Gente, olha aqui. Aqui nesse rio que pegou. Com essas bichonas. E ainda pegou ali. Cadê, amor? Um bocado aqui dentro. De piaba. De piaba é isso aqui. Isso aqui é aroavo, gente. Caramujo. Agora a gente está aqui. A gente está indo aqui. Dentro da mata. Não, pai, eu não abaixar. É brincadeira. Negócio assim. Olha a minha coluna. Olha a minha coluna. Olha a minha coluna. O que é? Era mais fácil de ser passado por aqui, ó. Eu ia passar por aqui também. É porque é onde o burro vai e os outros lá atrás. Ai, gente. Vamos ver se o meu menino está sonhando. O Adam e o meu... Vai, gente, passa agora, Robinho. Passa. Ai. Eita, vou ligeiro, ligeiro. Ligeiro. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Ah, sem parar isso, tu tem que se ligar. Vê se tu tem que falar. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, mas não consigo. Eu tenho 35 e 3 anos, não sozinho. Estou realmente, estou pior. Ai, que saudade com o que tinha água aí. Sabia que aqui por aqui tem... Eu só pude encontrar o aberto. Vou tirar o aberto. É? De que é, de novo? Eu odeio o mel. Eu também, eu odeio o mel. Eu não gosto não. Eu gosto, eu não gosto muito, não, mas gosto. Eu odeio o mel. Eu amo o mel. O que o Cono Paínta morava lá em casa, só vivia... Só o que vivia lá em casa era mel e peixe. Eu, meu. Ainda lascava, porque eu queria ter mel e peixe. Aqui parece uma trilha. Eu não gosto muito também, porque eu não gostei. Eu não gosto muito dos dois. Eu gostei desse lugar. Eu gosto de mel e peixe. que topo aqui pra tirar foto. Eita, gente. Aqui é perfeito, hein? Ó a paisagem daqui. Tá gostando? Amando. A gente nunca veio pra cá, não. Eu também não. É, quando tinha muita água. Ah, eu sei. Mas tinha muita água aqui. E agora tem manhã. Aí, só dá uma... É mais ou menos um lugar assim que o povo faz aqueles filmes de anaconda. É. Dá pra fazer um filme, gente? Dá. Massa. Dona Raimunda... Venha. Tô escutando de... Ó. Zoar de abelha. Essa é a questão onde? É a questão onde, né? Vocês carabocam. Esse cachorro desse assanhar aqui... A cara foi cara de caralho. Apanha caralho. Apanha caralho. Eita. Eita. Ó, que derrota. Tá desfuada, caralho. Ó aí, gente. Um carazinho aqui. Tô no lugar que tem peixe. Tô vendo vocês. Aí, bonita. Boinha. Aí, vai a gente passar por lá assim. Só tá faltando minha cara aí. Eita, peixe. Só tá faltando minha... Que ela tá pegando... É, tentando pegar o tempo aqui, gente. Gente, a gente tá pegando uns peixinhos bons aqui, vi. Peixinhos bons, gente. Muito peixe. Hoje a gente come, ó. E ainda bota pra assar depois. Tumble. Ai, que sono. É tão bom, gente. Pra um lugar assim, ó. Relaxando, dormindo. Ai. Tá dormindo? Quase aqui. Olha aqui, gente. Outro rio. Vamos deixar lá. Vai ter que ir pra maior, né? Ó. Agora aqui, por diante, é rio sem parar. Porque ali tem a ponte. Aqui deve ter uns peixinhos. Vai ter uma... Não, não. Não dá gosto aí. Ai. Aquele ali é um peixe morto, hein? Não, não é? Oh! Eita, tô comendo. É só uma moça. Oi, que delícia. Vai isso. Olha a peixona, gente. Essa porra mais gotosa, amor de Deus. Essa é maior do que aquela, não? Pronto. Com esses peixes aí, mas mostramos a gente vai sair. Vai lá não, não. Não manda nem essa moça a pouco. Eita, bicha boa. Vai, meu. Não tem mais. Você não tá entendendo. Tá entendendo? Essa é mais bonita do que aquela lá, viu? Calma aí, bichona. Tá com o que? Com o queijo, hein? Calma aí, bicho. Tá com o queijo que vinha. Ó. Olha o sangue. Bota assim em pé, bom? Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Vai quebrar ou coisa? Tu matou a cela? Não, tá vivinha. Melhor cortar o pescoço dela. Corta o pescoço. Tá, não. Ai. É, bicho, calma aí, bicho. Seria da senhora dela. Meu e dela. Misturado. Olha, só tem um pinguinho aqui de água. Eita, vai cuidar do meu. É, bicho, bicho é miserável. Não gravo, eu matou. Cafarela, bora. Prepara-se para outra. Daquela grandona. É não. É não. É. 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 É ou não é? É. É, mas o problema é que eu sou aqui, ó. É, mas não é muito meu, não. Isso é só o rabelo. Porra, meu irmão. Ah. Essas peixes ficaram, eu vou cair aqui, doido. Eu vou cair. Oi. Eita. Estou doida, não. Não é que vem, meu? Você deu um supapo lá do peixe, né? Não, não é. Eu sou um anço. Eu tenho um bichão, não. E doido, foi? Isso não é por causa do que foi com peixe? Sim. Peixe bom. Isso aqui é você. Eu sou parto, meu irmão. Você não está entendendo. Aqui está com um peixe bom, viu? Está feliz, né? É bom demais quando a pescaria dá peixe. Hoje está para peixe. Hoje está para peixe. Imagina. Olha. Imagina que pega os peixes desse do anzol. Vou já comer um monte de peixe gostoso. Essa é menor que a outra. Esse é para cozinhar. É bom, não? Esse é para cozinhar. Cozinhar. Dá em doia aí, ó. Eu vou ficar brigando agora. É cozinhar, assar. Agora dá bexiga mesmo. A boca está pescando. Então, eu digo ela. Mas ela... Eu só vou dizer uma coisa. Aqui é para comer. É para assar, menina. É para assar. É de inveja. Olha, rapaz. Veio outro, gente. Ô, menina. Se a gente tivesse aqui dentro daquela hora que a gente chegou, quantos caras a gente iria pegar? Ela veio silenciosa dessa vez. Mas você não está entendendo. Porque o sol está saindo assim. Está chovendo. Está chovendo. Ó, gente. Está choviscando. Querem sair. É isso? Eita, meu filho. É que hoje você sofre para levar os peixes, viu? Está pesado, hein? Não tem fieira. Não está pesadão. Está de boa para levar. Está de boa? Bota essa viva mesmo. Segura o peixe. Pega o peixe. Voltar do peixe é uma força que tem. Gente, tu bateu de novo aqui. Ah, bateu ainda. Eita, fieira bonita do meu sol. Na casa. Não, conta não. Faz uma conta. Eu joro a sociedade, mas outra. Que é eu? Olha para isso. Hoje é o dia desse peixinho pequenininho. É, bem pequenininho. Abre o buraco. Olha para isso. Amanhã. Mate ela logo. Gente, fica beijo aqui, gente. Não, não, filho. Por quê? Melhor matar. Não, gente. Não, não, não. Não tem graça mais nada de filmar para vocês, não? Porque... Vocês não estão entendendo. Olha para isso. Socorro. Eita, rosinha. Eita, dourada. Tem uma poxa. Vai no mijão. Vai embaixo. Ai, meu Deus do céu. Chega, está dando fome já. Veio de bom. Chega, está dando fome. Passar isso com limão, com uma saladinha. Ai, meu Deus. Rapaz, acho que vou... Vamos fazer noite de cinema hoje? Uma geladinha. Vamos fazer noite de cinema hoje? Não tem como ter geladinha, não. Vamos fazer noite de cinema hoje? Depois a gente... Corta. Deve cortar, gente. Vocês não podem ver essa cena, não. Gente, quando a gente chegar em casa, a gente mostra tudo indireitinho, tá certo? O quanto de qualidade de peixe que a gente pegou, a quantidade de peixe que a gente pegou. Porque se a gente for filmar para vocês, gente, é muito tempo e aqui está tendo muito peixe. Graças a Deus, né? Então é isso aí. Quando a gente chegar em casa... Quando a gente estiver indo embora, aí a gente filma para vocês. E quando chegar em casa também, tá bom? Vamos lá. Estamos indo para casa, feliz da vida. Uns 4 quilinhos. Uns 4 quilinhos de peixe. 2 milhão, 4 quilinhos. É, 4 quilinhos. Tudo aqui alegre. Oi. Foi bom. Viu a pescaria hoje, gente? Muito bom. E o ratão peguei o costume de Dona Raimunda, ela puxou o boletinho assim. Vai ficar tranquilo. Isso aí que faltava. Olha só tudo no cabelo. É isso aí, gente. Esse aqui ainda hoje vai ser postado. Hoje é quando? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, gente. Quinta-feira. Ainda hoje vai ser postado. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Isso aí é o comandor. Isso é tubo. Tirou onda mesmo, né? Pescaria, bicha. Partiu agora. Partiu para casa. Bom, gente. Essa foi a quantidade de peixe que a gente pegou, né? Pegamos bastante. Como vocês podem ver aí, ó. Ó o bicho do meu sonho. Bastante mesmo. A maior que foi essa aqui e essa daqui também. E essa? Aí, ó. E essa? Pegamos com mais ou menos quantos quilos de peixe, irmão? Mais ou menos uns 4 quilos de peixe. Mais ou menos 4 quilos de peixe que tem. Tirando os pequenininhos. Não. Com tudo. Com tudo lá. Mais 4 quilos. É uns 4 quilos. Esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Agora o meu vai tratar os peixes, tudinho. E é isso aí. Tchau. Até o próximo vídeo. Beijo.